E a Polícia Federal realiza hoje uma operação contra o tráfico de pessoas e o contrabando de cigarros. Essa operação é um desdobramento do fechamento de uma fábrica clandestina de cigarros em Piedade, na região de Sorocaba, em junho deste ano. Carlos Giacomelli traz outras informações agora pra gente. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Karina. Boa tarde a você que acompanha Albante Cidade, primeira edição. A operação cumpriu três mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Sorocaba e também na capital paulista. Essa operação tem relação com falsificação de maços de cigarro e também com tráfico de pessoas. Isso em relação a uma fábrica clandestina de produção de maços de cigarro, descoberta em Piedade, no último mês de junho. Na ocasião a polícia esteve lá e encontrou maquinários, enfim, encontrou maços falsificados e seis pessoas, cinco delas do Paraguai e um brasileiro trabalhando no local em suposto regime escravo. Por isso, esses mandados estão sendo cumpridos nessas duas cidades. A operação é denominada 136 por causa do número que vinha ali nos cigarros, no caso do SUS e tudo mais, pra ligação das pessoas. Então, nesses cigarros falsificados, nesses maços havia esse número, por isso a polícia denominou dessa forma. Os mandados estão sendo cumpridos nesse momento nessas duas cidades pra tentar encontrar os responsáveis por essa fábrica clandestina que na ocasião fugiram e não conseguiram ser localizados pela polícia. Volto com você, Karina. Muito obrigada, Alcarlos, pelas informações aqui no Banco de Cidade.